E eu estou aqui agora no Sesc com a nossa companheira aqui do programa Giro Cidade, a Neide, que sempre participa, falando dos eventos que o Sesc vai realizar. E olha só, neste mês de setembro teremos vários eventos aqui no Sesc. Primeiro, vamos estar falando da Copa Sesc, que ainda está com inscrições abertas. Neide, fala pra gente quantas pessoas podem participar da Copa Sesc e até que dia vai as inscrições. A Copa Sesc, as inscrições iniciou lá no início de agosto e tem o seu término agora dia 13 de setembro. Então você que ainda não montou o seu time, tanto da categoria infantil, juvenil, pré-mirim ou adulto, pode estar procurando o Sesc para estar fazendo a sua inscrição. Sim, tem um limite de time porque a gente sabe que a Copa Sesc sempre é sucesso, é realizada duas vezes por ano. Foi realizada no início do ano, agora está sendo realizada neste segundo semestre do ano de 2018. Tem algum limite de time? Qualquer pessoa pode se inscrever? Como é que funciona nessa par? Isso. A Copa Sesc, ela é, como você falou, em duas etapas. A primeira aconteceu no mês de abril, agora é a segunda etapa no mês de setembro. E nós temos um limite de 15 times inscritos em ambas as categorias. Então se você tem interesse em participar, corra para garantir a sua vaga do seu time. As inscrições para as categorias infantil, pré-mirim e juvenil é de um quilo de alimento não perecível por atleta. E para a categoria do adulto, são dois quilos de alimentos por atleta também. Exceto o sal, tá gente? Então assim, o sal a gente pede que vocês não tragam, porque o sal a gente não conta como um alimento. E esses alimentos, eles são distribuídos para instituições carentes que o Sesc já tem cadastrado no nosso Mesa Brasil. Isso aí. E também aqui agora no mês de setembro, no próximo dia 14 e 15, vai estar acontecendo o palco giratório. Fala para a gente como funcionará esse evento. Isso. O Sesc esse mês de setembro está com a agenda aí bastante cheia. Então além da Copa Sesc, que já é agora dia 21, 22 e 23 de setembro, nós vamos ter no dia 14 e 15 de setembro o palco giratório. O palco giratório são peças teatrais que o Sesc traz para o nosso município de Ariquemes. Então no dia 14 vai ser lá na Praça da Vitória e no dia 15 vai ser no Centro Cultural. Então eu convido toda a população que gosta de prestigiar os eventos realizados pelo Sesc para comparecer nesses locais e convida sua família, os vizinhos, porque é aberto ao público. Excelente. Muito obrigada então pela sua participação. Está aí o convite da nossa parceira Neide. 14 e 15 de setembro você já tem um compromisso aí com o palco giratório do Sesc, onde serão peças teatrais vindos de Porto Velho e de outras cidades. Vale muito a pena assistir. E para você que quer participar da Copa Sesc, inscrições até o dia 13 aqui no Sesc, na Avenida Tancredo Neves, setor institucional. Neide, mais uma vez muito obrigada pela sua participação. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Já já voltamos.